Meu nome é Kátia Espadão, sou de Sinop, Mato Grosso, e eu venho fazendo cursos de planejamento digital há alguns anos. Já fiz NEMO, já fiz DSD, comecei lá atrás com PowerPoint. Então hoje eu estou aqui fazendo Easy Smile, que é este curso que eu adorei muito. Prático, fácil e muito mais barato. É muito legal e eu consigo aplicar de uma forma bem realista para o paciente. De todos os cursos que eu fiz, eu acho que esse é o melhor.